Ação foi dada a partida pelo 10º ovário do programa, prova especial Luiz Jacoma de Abreu e Sousa versão 2018. Tarumã, show aqui o Clube do Paraná, vai tomar a primeira colocação, cara, salto, livre a cabeça e pescoço para a Jacobina, coi por dentro, em segundo, pela cerca externa, Sharifari, correndo em terceiro, liberto, correndo em quarto, Tocorica em quinta, e perceba, correndo em sexto, Rio Camacuá, aqui por dentro, correndo em sete, mais uma colocação, longe, aberto, pela cerca externa, Bertão, correndo em último, longe, Flyer Black, na ponta, cara, salto, cabeça e pescoço, vantagem, lá por fora, Sharifari, vai tomando a segunda colocação, Jacobina, aqui por dentro, se atrasou para o terceiro, longe, vai brigando, liberto, correndo com o cavalo, Tocorica, pela quarta colocação, os animais vão cruzando a seta dos novecentos, Berviná, já vão buscar a grande curva, e na ponta, competidor, cara, salto, a competidora, cara, salto e a ponteira, manterão a curva inteira pela grande curva, já levaria em segundo, Jacobina, por junto, acerca interna, uma curva inteira em terceiro, três, quatro, cinco, seis, liberto, correndo em quarto, Tocorica, em quinto, Rio Camacuá, correndo em sexto, vai perceber, em sétimo, Flyer Black, um pouco mais próximo, em oitavo, na ponta, cara, salto, um coro inteiro, Sharifari, por fora, correndo em meio, coro, um coro inteiro, em segundo, por dentro, em terceiro, Jacobina, em quarto, liberto, correndo em quinto, correndo em quinto, correndo em Rio Camacuá, em sexto, Tocorica, em sétimo, vai perceber, Flyer Black, na última colocação, entraram pela retornal da prova especial, Luiz Jacobi de Abreu e Souza, 2018, na ponta, cara, salto, vem floreando na frente, com três, quatro, cinco, correndo em vantagem, Rio Camacuá, aqui por fora, vai tomando a segunda colocação, ficando, Sharifari, em terceiro, aparecendo, Flyer Black, correndo em quarto, liberto, correndo em quinto, na ponta, cara, salto, vai tirando vários e vários, correndo em vantagem, impressionante ação, locomotora da cara, salto, tem vários, correndo em vantagem, para Rio Camacuá, correndo em segundo, longe, Sharifari, em terceiro, firme, faz o cara, salto, cruza uma faixa, excelente explosão, locomotora, com enorme facilidade, cara, salto, na prova especial, Luiz Jacobi de Abreu e Souza, 2018, vamos aos rumores, número 3, na banda, com enorme facilidade, cara, salto, sobrando na prova, Rio Camacuá, vai passar em segundo, aí, número 3, a completura, cara, salto, uma vira do salto, na cara, solha, por Cape Cross, venceu com vários e vários corpos, passando em segundo, Rio Camacuá, do Rio Açú, ficando na segunda colocação, Rio Camacuá, Sharifari, número 7, em terceiro, aqui por fora, meia dúzia, tem vantagem, Iper Savard, sobre o de dentro, perdão, Flyer Black, que foi lá por dentro, o quinto colocado, aqui por fora, Iper Savard, e por dentro, Flyer Black, o número 4, em 6, o Liberty Corner, e depois vai passar em penúltimo, muito longe, Jacobina, tá, Jacobina, número 2, na manta, em último, o Tokurik, número 5, na manta, Tokurik, fechando a raia, vitória aí, a frontal, vamos, antes de falar, os dados da vencedora, entrou de galope na frente, e sempre a galope, sempre tirando mais, sobrando muito, realmente, na prova, Carasalto, essa filha do Salto, na cara sola, por Cape Cross, o Rio Camacuá, aqui por fora, vai ser o segundo, Jarifari, ali corre terceiro, o Liberty Corner, parece que vindo, veio, Flyer Black, que veio, e quem veio por fora do Flyer Black, foi Iper Savard, para brigar ali, pela quarta colocação, conseguiu seu quarto, percebe, Carasalto, Floriano, com vários, sempre com vários corpos na reta final, impressionante, a vitória da Carasalto, Fêmea Cajan, 3 anos, Paraná, salto na cara sola, por Cape Cross, criação e propriedade do Aracim, atrapalhamento para o Zantedesk, Joque, a Mesquita, de São Paulo, tempo, minuto 41, 3, para 1.600 metros, na areia pesada, do Ipóra do Tarro, na Joque, Clube do Paraná, vai para a volta, a vitória, Éguinha, mascarada, de Antônio e Arminho, Carasalto, um abraço a todos, vamos terminando por aqui, se inscrevam no canal, Turf em Ação, muitas emoções para você, na voz de Marcelo Freitas, provas nacionais e também internacionais, e também do túnel do tempo, um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser, está aí a Carasalto, será prestigiada e homenageada.